quase uma hora da manhã culpa tua negativo olha aí quem a gente passou pegar bora e aí meu povo tudo bem com vocês seguinte indo agora para o sambódromo com esses dois férias aqui caiu zinho vem de brasília embora lá hélio biaui esquece só começou o carnaval então o e o o o o o o Música Nosso caso vai eternizar